Bom, o investigador Jean é traficante e o Marcos o conheceu nessa circunstância, foi adquirir drogas. A partir disso, criou-se um falso vínculo de amizade que suscitou para que o Marcos emprestasse o carro que ele fazia uso para o Jean. O Jean se envolveu num acidente, não quis pagar o conserto, não quis passar o dinheiro, o Marcos passou a cobrar isso dele e ele então resolveu articular o melhor momento para matar o Marcos. Como é que ele fez isso? Chamou para consumir droga, consumiu, pediu uma carona, pediu para levar para um local em que ele sabia que passaria por uma estrada, um local ermo, e ali, fazendo uso de um revólver calibre .38, efetuou dois disparos de dentro do carro. A investigação conta com provas objetivas, subjetivas, periciais, mas além disso, houve também o uso do 197 pela população. Nesse ponto, a gente pede a ajuda das pessoas. Se você souber de fatos que envolvam homicídio, no nosso caso aqui, faça uso do 197, conte para a polícia aquilo que você sabe, porque isso auxilia a investigação. Bom, aí a partir disso, no cumprimento da prisão, que foi representada ao Poder Judiciário, nós encontramos na residência dele muito mais entorpecentes. Então, ele foi também autuado por tráfico de drogas. Delegado, então foi o empréstimo de um carro que foi batido, havia um valor para conserto. A senhora sabe dizer qual o valor para conserto? Era um valor irrisório ou era realmente muito alto? Não, não era alto. Era um valor que foi levantado de R$ 800,00. Era um valor baixo. Custou a vida dele. Ciente para custar a vida de alguém. Agora, este homem que foi preso, o Jean, ele já tinha passagens pela polícia? Qual a história dele? Uma extensa ficha criminal. Ele tinha de porto de arma, corrupção, roubo, furto, receptação, injúria, difamação, desobediência, desacato. E, inclusive, estava tornozelado em função de uma condenação por tráfico de drogas. E acreditou que, estando tornozelado, conseguiria driblar o sistema e não aparecer ali o sinal luminoso da tornozeleira dele no local do crime. Bom, quatro meses depois, pode parecer muito, mas é uma resposta rápida por parte da polícia. A senhora disse que houve a participação da população também. Em casos como esse, de que forma que a população pode fazer uma denúncia? Por exemplo, ah, ouvi meu vizinho comentar que tal dia estava em tal lugar, que ele pode ter participado de alguma coisa assim, ou vejo uma movimentação estranha na casa do meu vizinho. Tudo isso ajuda a polícia na hora da investigação? Certo, ajuda. Sobre o tempo da investigação, é preciso lembrar que o homicídio é a mais chocante violação do senso moral médio da sociedade. Então, é realmente um crime brutal. E, para além de ser um crime brutal, a investigação precisa apontar autoria, motivação e circunstâncias. Então, dizer que, para um fato que aconteceu em 2020, em dezembro, a resposta que está sendo apresentada à sociedade hoje é, sim, um prazo pertinente, é, sim, um prazo plausível. Em relação aos canais de comunicação, nós temos o 197 da Polícia Civil, em que é garantido o sigilo da pessoa que quer fazer a denúncia. Mas, além disso, no bojo das investigações, nós podemos também fazer depoimentos sigilosos, em que a qualificação da pessoa também é reservada.